Não vou mentir pra vocês, cara, vocês me acompanham há tanto tempo, vocês sabem Eu tô sem ideia do que gravar em FIFA, mano Tô cansado de fazer a mesma coisa, o mesmo modo carreira Durante... oito anos Oito anos já que eu faço modo carreira todo ano E é por isso que eu não tô tendo vídeo assim no canal Mas, nosso querido mercado dos jogos dos celulares Tão crescendo pra caramba E a gente tem aí alguns jogos muito legais como o DLS, o Dream League Soccer E temos também um jogo, vocês falaram pra testar Que é o FTS Se não me engano é assim que se pronuncia Eu dei umas pesquisadas aí na nossa querida Interweb E achei, cara, um bom bapete de FTS Segundo o que eu vi lá, deixa o jogo bem completo e bem legal Então a gente vai criar uma carreira rápida Se vocês quiserem, se tiver mais de 20 mil likes nesse vídeo aqui Eu posso fazer outros episódios, tá bom? Vamos ver se ele é legal ou melhor que o Dream League Soccer 2020, tá bom? Enfim, então já clica agora no joinha e já vamos pro vídeo de hoje Então tá aí, ó BM, não, BPM 9.0 Bombapete Mobile Por isso BPM, galera Bombapete Mobile é o nome do negócio Então a gente vai estar jogando aqui, rapaziada É o FTS 2020 A gente tem aqui a Master League, o editor Que a gente consegue baixar os kits e tudo mais E aqui a gente tem, rapaziada Todos esses times que estão vendo na tela Então, Brasileirão, Série A A gente tem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Havaí, todo mundo aqui Só que não tá totalmente atualizado Porque cadê meu verdão? Vai dizer que meu verdão tá na Série B, né, velho? Aí eu vou ficar triste Porra, tem que jogar pra Série A, caramba Só que eu achei o perfil do jogo muito feio, mano É horrível demais Não sei se porque eu tô aqui com esse mod, mas enfim O que a gente vai fazer é a Master League Tá aqui o Pepe Guardiola E a gente vai colocar aqui o nosso querido Mu como treinador Ok, aceitar Então a gente deve selecionar as ligas aqui Então a gente deve selecionar a liga que a gente quer jogar A gente tem Brasileirão Série A, a B A Premier League Série A Team Que é a italiana, né A La Liga e tudo mais Quer saber, vamos no Brasileirão Série A, mano Vamos pegar aqui o Cruzeiro que caiu Cruzeiro que caiu, rebaixado Vamos pegar o Cruzeirão aqui Fala, Zezé Bom dia, cara Melhores jogadores é o De Santis Gerard O time não é 100% Tá, aqui são alguns objetivos Eu nunca joguei esse jogo Mas enfim O bom pelo menos tá tudo traduzido Bem-vindo ao clube, mu Temos altas expectativas para esse clube E desejamos você a melhor da sorte Muito obrigado Vença o Brasileirão Não perca mais de oito jogos no Brasileirão Chega pelo menos até a semifinal da Copa do Brasil Esses são os objetivos Será que tem como? Turnê de pré-temporada contra Liverpool e Chelsea E vamos lá então Esse aqui é o menu A gente tem menu de transferências De conseguir procurar jogadores Cara, aparentemente ele parece Meio que é uma cópia do Dream Soccer Alguém pode me dizer nos comentários Se é uma cópia Ou o que que é, tá ligado? Porque ele é bem similar Só que por enquanto parece inferior A gente vai precisar de meio amador, né galera Essa é a parada A gente tem no caixa 38 milhões, é isso? Sala atual do seu time 38 milhões de euros Então quem que a gente poderia pegar Com essa grana Para o meio campo O valor máximo A gente vai colocar 30 milhões Vamos pesquisar então A gente tem um Snyder De 27 Fekir Lucas Legal ter o Lukita, hein? Vamos pegar uns caras gringos Cara, o Erickson Over 81 18 milhões, mano É você que eu quero Vou dar um lance aqui nele então Vamos ver como funciona Ofertar 18, 200 Vamos ver o que eles vão falar Fazer oferta de 18, 200 por Erickson Sim Tottenham rejeitou sua oferta Eles indicam que aceitarão Uma oferta de 27 Não, tá doido, cara Deixa eu fazer um lance aqui então De... Vamos ver como funciona, né 23, 600 Ok Parabéns, Erickson Que você assinou com o seu clube Olha aí Só que não tem como eu rejeitar Depois disso Eu mandei a oferta O cara aceitou Show, show, show Quanto que o meu clube restou aqui? 14 milhões, galera Vamos dar uma olhada então No nosso time Vai, meu goleiro Leo São os laterais ali Leo lateral Gabriel, Kaká, Dedé, Edson, Jadson, Rodriguinho, Fred, Henrique, Marquinhos, Gabriel e Thiago Neves Tá aqui Agora sim Erickson de Barbador Fred lá no ataque Na reserva A gente tem Robinho, Lucas Silva Tá Eu vou pegar outra coisa aqui pro nosso time Vamos tentar trazer de volta o Arrascaeta Será que tá muito caro? Será que tá muito caro? Vamos ver, vamos ver Tá aqui Arrascaeta valendo 15 Rapaz Olha aí, cara Over 80 Arrascaeta tá bom demais Queria trazer ele de volta, hein Tá, vamos ver o Gabriel Barosa, 32 Bruno Henrique, 26 Se eu conseguisse vender algum dos meus jogadores Daria certo, galera Vamos fazer o seguinte Colocar alguns jogadores aqui que estão pra vender Como o Jadson O jogador da lista transferência Rodriguinho também Na lista transferência Vamos colocar o Marquinhos Gabriel Na lista transferência Thiago Neves também Na lista transferência Ahn... 20 milhões o valor do Thiago Neves, hein, cara Tem alguns jogadores que a gente consegue vender aqui Que vai dar bom demais, velho Por exemplo, Sassa Ou Sassano, no caso, né Se pá, eu posso colocar ele pra vender aqui também Ok Mano, acho que com isso a gente consegue fazer Bastidinha Já que em estádio Olha só Chelsea Stadium Por quê? Tá Chelsea Stadium Deixa eu mudar o nome aqui pra... É Mineirão o nome, né Mineirão, rapaziada Aí, ó Tem como eu mudar o estádio Ah, que legal Tem sim Só que eu gasto grana Cara, vamos fazer um desenho louco aqui Vamos ver qual que tem o mais legal Ah, sim Assim é bonito, hein 600k Aceitar 600k Paguei E o resto Olha, tem como mudar as arquibancadas Mano, muito legal isso, velho Que animal Tem como mudar os estádios De qualquer modo Agora que a gente já viu tudo isso A gente consegue ver aqui Que a gente tem alguma coisa como Agentes Conseguirar o emprego dos sonhos Do time da sua escolha Ah Tá Eu consigo, tipo Contratar um agente Que vai me colocar num time Da, por exemplo Da Premier League Interessante Tem finança aqui também Tem como eu investir no clube Ah, eu coloco moeda pra investir É isso Cara, esse pai Eu tenho moeda aqui, velho Deixa eu ver essa parada Mano Qualquer coisa A gente investe aqui uma grana Pra fazer o time do Cruzeiro Um time Tipo, um investimento De um chinês Vamos dizer assim, tá ligado 114 milhões, tá Uh Acho que deu Nossa, mano Agora eu trago até Neymar, meu parceiro Neyzinho Quanto tá custando? 62 Tá, eu vou trazer o Neymar, vai Vou mandar uma oferta aqui de 67 milhões, vai Neymar assinou com o seu clube Neymar é do Cruzeiro Thiago Silva Vem aí também, mano Não dá nada não, vai 32, vai O que vocês acham? Ah, moleque Mbappé Vem, Mbappé 30 milhões, Mbappé Bora, Mbappé Bora, Mbappé E o Mbappé também assinou com o seu time Cara, vai ficar Nossa Tá, eu vou trazer agora sabe quem? Vou trazer o Gabriel Barbosa, velho Vem aí, Gabriel Vai ser o centroavante, velho Vou mandar pra vocês aqui, ó 35 milhões Pô, é assinado Ah, moleque Olha O cabuloso Olha o time cabuloso do Do Cruzeiro, rapaziada Chegou a sua hora Arrascaeta Volta aí Volta aí com o bagulho azedou aqui pro Pro Cruzeirão Tá, por enquanto o time então tá assim, galera Depois vou contratar mais Neymar de meu armador Temos o Eriksen aqui Era mais pro volante, né Gabriel Barbosa Mbappé A gente precisa pegar um ponta É... Esquerda, velho Mas enfim Por enquanto tá desse jeito Olha o Timas Vamos jogar a partida então contra o Liverpool Pra ver se a gente aguenta Enfrentar o Liverpool Aí de... De Arnold, Alisson, Firmino Salah Bora pra cima deles, né, mano Vai rolar na bola Vai estar valendo pra vocês aqui Olha só, mano Primeira jogatina Firmino, Salah Milner, Henderson Contra Neymar, Eriksen Nossa Olha que massa Moleque, brabo Pô, mas o gráfico tá tão feio assim Da última que eu joguei, velho Caramba Não sei se eu gostei desse... Desse mod aqui não, velho Agora sim, está funcionando Tipo, os caras parecem que me adicionaram Alguma coisa De gráfico mais avançado Mas não fica tão bonito Mas enfim Vamos pra cima Vamos pra cima Que eu não sei nem quem é esse Tá com a bola O passe foi com categoria Passe errado demais Passe feio Neymar, é ele O craque A fera Neymar A trave pra fora Cruzamento pinto Oh, defendeu de novo A bola sobrou Peralty Vamos ver no replay Se foi me arrasto Atrasado Leo Não, Leo não, né Por favor Neymar, né, velho É ele É o craque Olha o goleiro sem mão Que isso, goleirão? Que isso, goleirão? Neymar Deito Tudo igual, Gogo Acabou os cruzeiros Neymar na bola Curto Chute A bola Sobrou Gabriel É ele Marcinho Gabriel Tá pra vender Olha aí, ó Bola bateu Na sobra Vral Chega naquele jogo Vamos pra o FTS Esse novo aqui Esse aqui Se eu não me engano Realmente É o 2020 Aquela que a gente jogou Não era o 2020, né Ó, FTS 2020 Então A mesma coisa Aparentemente O menu continua Horrível Só que esse aqui, cara Infelizmente Não tem Aí a O Brasileirão Nesse aqui, velho A gente tem aí Com o Kaká A Copa Sul-Americana Temos a Copa do Mundo Com o Flamengo Ó, o Flamengo também Tá tudo aqui Com os caras certinho Mas esse aqui A gente não tem o Brasileirão Mas vamos dar uma olhada aqui Porque a gente pode pegar Vamos ver Por exemplo aqui A gente vai pegar um time Tá meio ruim Que é o United Tá bom United tá ruim atualmente Vamos aceitar ser o treinador Deles aqui Isso aqui tá tudo em inglês Mas continua no mesmo esquema A gente pode pesquisar O jogador aqui Tá, não sei o que Aqui pra arrumar um time Tá mais bonito que o outro Tá mais bonito que aquele outro Que a gente tá testando agora Rapaziada O estádio Tá certinho Ó, bonitão Brau E pra jogar a partida, cara A gente vai pegar, por exemplo Aqui o Leip Vamos pro jogo E aí, mano A gente tem um pouquinho De diferença Eu acho que já no gráfico Quer ver? Olha só Parece que aqui Vocês acham Tá mais firme e mais bonito Vamos lá pra partida então Olha Eu achei outro mais bonito, cara E eu achei que já tava feio antes Mas parece que agora piorou Vamos lá, velho Ah, e outra coisa Essas aqui são as ligas mais reais, né Então, tipo, lá a gente tem que criar No Dream Soccer A gente tem que criar nosso time Aqui a gente já pega um time pra treinar Igual o United Aí a gente pode jogar o Mundial de Clubs Se a gente conseguir ganhar a Champions League Enfim Vamos até jogar Libertadores Se a gente conseguir ganhar o Brasileirão E isso é um ponto de vantagem Então, nesse sentido Eu preferi isso aqui, velho Vou fazer um gol aqui pra ver Vai Olha o Dream pra lá Acá, puxou Abriu Finalizou Golaço Brinho do nome dele 1x0 Pra cima deles E assim a gente se encerra Esse episódio por aqui Espero que tenham gostado Assista os dois últimos vídeos Que estão aparecendo na tela, mano Eu recomendo muito esse de Propagandas versus o jogo real, velho Vai assistir esse vídeo Tá aparecendo aqui em cima de mim, ó Esse vídeo aí é bem legal Pelo seguinte motivo É a diferença entre a propaganda e o jogo É isso A gente viu umas propagandas fake E um jogo se as Como que eles são na verdade, tá ligado? É bem legal Confere lá Um beijão E é nóis E aí E aí